Mas tá valendo isso aqui, vou jogar bem aqui no meio de vocês. Pronto, pega! Vai, vai! Oi, gente! Eu sou a Ana e eu sou a Jair. E no vídeo de hoje, vamos fazer o nosso jantar de ano novo com vocês! E, gente, hoje nós vamos fazer hot roll. A gente vai fazer também outros sushizinhos, lá que tinha do Jair na fazer uma torta, tá? Oh, meu Deus! E aí vai ter acho que mais coisinhas, e a gente vai mostrando aqui tudo pra vocês. Porque a gente vai fazer bastante coisinha, né? É, Jair. Aí, assim, eu vou começar aplicando o pepino, que vai ter sushizinho de pepino. Oh, delícia! Ah, então eu já vou temperando o arroz, né, Jair? Vai lá temperando o arroz. Beleza! Você é a chefe, então, hoje? Eita, Maria, eu chefe? Eu sabia que tava com a decora de pepino. Vai aqui no meio, assim, ó. É porque sushi, gente, aqui na casa, é a especialidade da Jair, né, Jair? Ela que é sushi girl. É que assim eu faço, mas... É, vai ficar bom. Vai ficar uma delícia, todo mundo adora. Aí eu vou fazer, tipo, uns palitinhos. Tá, o arroz. Tem só oito copinhos aqui, gente. Só isso? Só isso de arroz. É que o... Um copo de queda. É que o Matau de Jair não come muito também, né? Oh, vai ficar certinho o copo de queda. É mesmo. Eu vou comer dois copos, então. Vou pôr tempero. Esse tempero, gente, ele é açúcar, sal e vinagre. É isso. Porque a gente já não pode contar, né, sushi. Ah, mesmo. É só colocar aqui e misturar, né? É. Já terminei de picar os pepinos. Agora eu vou deixar aqui só com um pouquinho de sal. Gente, cortando um salmosinho agora. Vou cortar esse passashimi também já. Agora eu vou pôr a manteiga. Agora eu já vou começar aqui a enrolar o hot roll. E eu vou fazer, gente, o soma aqui de pepino. Eu vou usar aqui nessa forminha porque ela já sai bonitinha. Só colocar arroz, pepino e arroz de novo. Eu tô tentando fazer essa torta holandesa pela primeira vez. É uma receita que eu vi que eu achei muito gostosa. Será que vai dar certo? Será? Acho que sim, né? Eu não nem acho. Eu acho que sim, mas se não ficar o gosto já tá gostoso. Eu não sei o que vai dar certo. É o que vai dar certo. Daí agora que eu vou colocar o salmão. Que a gente vai fazer o hot roll de salmão. Acho que esse é o favorito da casa, né, Jelma? Acho lá, né? Pode ficar isso. É, o nosso favorito tem esse de salmão com cream cheese. Ai, hoje nós vamos fazer um diferente também, né? Pô, é, polvo com ula. Fala a verdade. Essa é a primeira vez que a gente vai vir a fazer. Você vai comer, Jelma? Não. Nem eu. Você não comeu no Japão também, né? Não, não comei bom nenhum. Esse de verde era no sushi, que a gente comeu no Japão. E a gente amava muito. Daí é melhor quanto saudade, né, mãe? É. Quanto capaz. Eu não lembro se tinha camarão junto também. Tinha, será? Não, eu acho que não tinha. Eu acho que era só polvo e lula picadinho com maionete, sabe? Eu acho, né? Meu paladar, acho que era isso. Isso, vamos tentar fazer. Oxi, sabe o que é essa? Ah, a gente dá uma apertadinha. É bom que o arroz tá grudadinho, ela não vai quebrar. Oh! Aí agora a gente pega aqui a folhinha. A gente abre aqui a folhinha e faz assim, ó. Não, tá saindo pra fora. Não vou dar uma olhada. Não, não, não. Mais uma cola, e aí? E aí, grudou e já era. Ah, foi só um pouquinho, né? De ir pra fora, né, Laura? Uh! Gente, agora a gente só veio aqui da aquela enroladinha. Olha, pra quem não tem muita prática, essa forminha aqui, ela é muito boa, né? Muito bom, muito bom. A gente já fez aqui, ó. A gente não testou no canal faz tempo isso aqui, uma vez? Testamos. Nossa, quem é da época dessa aqui, gente, a gente testou há muitos anos. Prontinho. Olha que bonitinho. Ai, misericórdia! O que grudou? A porta tá no arroz grudado. Tinha que ter molhado bem. Olha, gente, a forminha, eu acho que você tem que molhar bem antes, né, Jato? Tem que passar uma água, senão gruda. Arroz japonês, gente, o melhor jeito de você mexer é tendo água perto, sabe? Que nem aqui, ó, tô com um potinho de água, que se grudar, passa aqui. E essas forminhas que faz onigiri, suje, essas coisas, tem que tá molhadinho, né? Tem que. Não, ele dá uma grudada que não desgruda mais, ele só aparece uma colinha. Gostou, Sônia? Nossa, que delícia. O jeito certo agora é fazer assim, ó, a gente vem e mede aqui assim, ó, né, ó. Aí, olha, aí ela fica centralizadinha. Mas geralmente os primeiros não dão muito certo, né? Mas depois vai pegar na prática, tá chegando no final. Isso, vai pegar na prática. Que desgruda, amigo! Vai, vai! O próximo tem que molhar bem, Mara. Tem que molhar... Ai, sai daí! Gente, ela tá colada aqui! A gente emenda, olha, a gente emenda. Ninguém nem vai saber que tava assim, ó. Olha! Aê! Vai, gente, comenta aí, mochi de pó, manda aí pra mim. Olha! Uau, olha! Olha que uma mocidade disso! Até a Moca tá olhando só, né? Você viu, Moca? Que coisa mais linda, né? Ai, mãe, depois que você congelou um pedaço pra mim, quando eu voltar a comer doce, né? Eu faço de novo! Eu faço de novo! Ai, que delícia! Gente, se eu conseguir ficar legal, vou ensinar no meu canal também. Ó, aí sim, né? Né? O dinheiro só tá super rápido, né? É! Olha, gente, ela já fez quatro. É verdade, que eu fiz um outro. Ela já fez quatro, tá no quinto, tá no terceiro. Olha, gente, o salmão, pra quem gosta, tá tudo picadinho já. Olha, mãe! Vai ficar uma delícia, hein? Vou tampar isso aqui já com a cor na geladeira, né? Eu vou misturar agora, gente, milho com maionese, que a gente vai fazer aqui o nigrizinho, né? Daí eu consegui fazer aqui todas as medidas, eu já fiz aqui as bolinhas. Daí a gente vem e tem que cortar aqui o nori. Gente, é muito bom o coxi de milho. Trânsito, muito alto. É maravilhoso, gente, sério, milho com maionese fica bom em sushi, pizza, hum, sim, fica muito bom. Sério, se vocês não comeram o primeiro, ele fica bem bom, ele é muito bom. Aí as pessoas perguntam, é, deixa eu falar, não, 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 não. É que ele já não coca bastante, sim. Ó, eu também tô dando muito alto, porque isso daqui a gente faz assim, ó, a gente coloca o nori, deixa eu pegar esse arroz que tá aqui pra fora. Aí a gente vem e recheia. Opa, senta pra aqui. É bom o alto ficar bastante recheio, gente. É aqui, ó. Aí depois a gente vem e coloca aqui o recheio, já tá pronto, Lila. Tá bom o tránsito, né, né, porque é bastante. Mas tá bom. Posso colocar? É, daí a gente vem e coloca aqui. Daí a gente vai fazer assim com esse daqui, vai fazer com atum e maionese e também com aquela misturinha de polvo com lula que a tia do Jorninha tá preparando. Olha, caprichada, hein, tá pronta. Já estou cozinhando polvo e a lula, depois vamos misturar na maionese. O que a gente comia, ela era bem pequenininha, né, filho? Olha aqui, ó, como ficou grande. Nossa, o maionese tá grande, né? O que a tia precisava ficar forte? Pô, parece que era meio moído, não parecia? Já sei, acho que era um processador então, né? É, alguma coisa assim, viu? E eu não sei se misturaram na massa, tinha uns verdinhos também, amor, assim, tia, mas isso era saborinho. Gente, na verdade, de vocês também tá chovendo ano novo? O melhor, choveu. É, porque assim, a gente tinha planejado que hoje ia jantar lá fora, sabe? A gente ia colocar mesa de madeira lá no meio ali, que a gente ia comer lá fora, mas que morreu, gente. Morreu mesmo, morreu. Tá uma chuva aqui, saudinha que tava chovendo assim, né? E agora tá bem forte. Gente, vai tá com tão bonitinho, tá? Ai, que lindo. A gente comia muito desse no Japão. A gente pedia... Era com, minha mamãe. E agora, menina, o que que você vai fazer? Eu acho que vai ter que ficar mais, hein, cabrinho. Eu tô fazendo processador. Então, né, porque tá muito grande. Eu acho que tá. Ai, cozinha, depois pega e coloca no mínimo processador. É, né? Olhando pra mim, falta cebolinha. É, né, cebolinha, louco. Se colocar uma cebolinha, já não come. Não, 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 não. Desafio. Ferrengo falou, se colocar cebolinha, ele vai comer. Eu não. Quem comer vai ganhar 50 reais. Eu como. Mas não deu aquele gosto de não. Ai, que mais que será que tinha? Quem mora no Japão e sabe a receita, cometa aí. Ai, quem não mora, mas também conhece o prato, né? Pode colocar aí. Você vai ter que põe, né? Mas um dia você voltar pro Japão, você vai lá no sushi, aí você fala pro moço, moço, o que que você coloca? A ganache já ficou prontinha. Agora vamos jogar aqui em cima do creme. Vamos tentar fazer uma decoração. Nunca fiz, tá, gente? Eu acho que o cebolinha ficou meio torto, né? Um pouquinho. Um pouquinho. Nossa, que tortão. Agora vamos fazer assim. Ah, ficou bonito. Ah, mas ficou torto, né? Ah, não deu coração. Ah, o chocolate tá muito mole. Era pra virar um coração. Só um que virou coração. Tá delícia. Agora vamos terminar de gastar esse chocolate, então, ó. Os que estão prontos já tô colocando aqui na barca. Aí a gente fez também de pepininho picado com maionese. Agora eu vou rechear esse com lula. E polvo. Agora é os meninos na cozinha. Eles vão empanar, gente. A parte mais importante é com a gente. Começando. Você, Lucas. Olha, é uma esteira aqui, viu, gente? Começa aqui. Como se fala no Japão. Matamar. Aí passa pra mim. Aí vai aqui pro cheiro. Aí aqui é aqueça. Pô, mas eu não tinha que ter esperado esquentar aqui. Mas eu não esquentou tudo ainda. Ah, esquentou. Ah, esquentou. Ah, apaga a luz. É que quando tá bom, apaga a luz, né? Mas já apagou bem na hora, hein? Tô tentado na hora. Vai ficar uma delícia aí. Olha, eu já tenho outra. O Lucas tá ali esperando porque eu não tenho onde ele pôr. Pô, pior, né? Na hora de frita demora mais. Acho que vai ter que ir pôndo tudo no prato aqui. Eu não vou pegar com a mão, porque senão tira a casquinha. Então eu vou pegar com esse aqui, ó. E tira do mesmo jeito. Acho que a gente ia arrumar aqui depois. Acho melhor pegar a mão que tá entendo. É verdade, ó. Ouve a chefe. Ai, meu cabelo. Ai, isso que foi? Tá coçando o seu cabelo? Não, eu tô arrumando ele. Mentira, gente. Ele só tá fazendo isso pra vocês verem o cabelo novo dele. É difícil pegar com o meu. Nossa, foi mesmo. Ai, tia do Jainha tá ali. Ela tá fazendo um doce ali. Só que ela falou que esse doce não vai ficar pronto pra hoje. É pro almoço de amanhã. Ai, que estranho com essa coisão rogada. Ó, olha isso. Vamos experimentar? Hã? Já? No programa do tia do Jainha, tudo que faz tem que ser. No programa da tia do Jainha. Todo mundo tá pedindo, então vamos cortar no meio aqui pra ver como que tá. É que assim, sabe, Lidy? Nós já estamos com fome. Ó. Ó. Vamos colocar molho de tare. Cebolinha. E vamos todo mundo provar um pra ver como é que tá. Vamos lá também, amor. Vamos escolher o maior. Hum, tá ruim. Não comem. Não comam, gente. Ó, tá canto. Nossa, é muito bom. Tá ruim, gente. Deixa tudo pra mim. Nossa, acho que é bom cortar mais um. Nem ficou. Nossa! A gente ficou comendo. Já estão todos prontos, agora vou começar a decorar eles aqui na tábua. Terminamos. E agora a gente vai lá se arrumar. Voltamos. Já deu meia-noite, então... Feliz Amor. Feliz Amor. Amor. E olha só como está linda a nossa mesa. E antes de comer, vamos mostrar os looks pra vocês. O meu é azul esse ano. Eu coloquei essa em azul jeans, olha, pra combinar com a Jenny. E eu coloquei essa blusinha que você já vira aqui no canal. Aí eu coloquei o cintinho branco. Uhul. Então agora vamos comer. Agora vamos comer. Vamos. Uau! Itacaquilás! Eu não sei nem quem eu começo aqui. Nem eu. Eu tô na dúvida. Vamos começar pelo cintinho que você fez. Vamos começar por aqui, olha. O bom é que quem cortou aqui, olha, se você só pegar um, ele pega três já, olha. Gente, o meu sachinho esse ano é grelhado. Então, nossa, a gente não ia. Eu vou comer esse empanado aqui porque parece que quem empanou deve estar uma delícia. O segredo tá na fritura. Tá bom do bolo, né? O segredo tá na mão que enrolou. É quem molhou. É quem passou lá o banco, ó. Nossa, esse de polvo tá bom. Chegou a hora de comer o doce. Olha. Nossa, ficou bonito, hein? Ficou. E a tia do Jair agora vai desenformar pra gente? Ai, 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 ai. Tã, 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 tã. Mãe, não vai quebrar. Quebra, não. Não mesmo. Oh, meu amor. Nossa, que linda. Obrigado, Sônia. Olha lá dentro, gente. Maravilha, hein? Ele ficou pra mim, eu também. O mais guloso da casa, hein? Vamos ver, vamos comer? Vamos ver não, vamos provar. Hummm! É uma delícia! A gente vai congelar um pedacinho pra você comer, você foi. Ó, o meu falou que ia fazer outro se ficar mais divertido, né? Ficou maravilhoso. Descreve pra mim o seu favor. É cremoso, delicioso, gostoso, perfeito. Bonito. Mas o creme tá gude aqui, tipo... Ah, eu não sei explicar, mas é gosto de uma delícia. Uma coisa assim, cremosa, assim, que você coloca na barriga. É aquele que você coloca na boca e você até faz assim, sabe? É uma explosão de gostoso. É isso aí, ó. Muito boa a explicação de vocês. O mais gostoso é porque tá geladinho. É uma delícia mesmo. E assim, ó, o creme... É cremoso. Aí a bolacha tem um cheque-cheque, assim, que... É, uma crocância boa. Ai, que delícia. Então aproveita, gente. Tá muito bom. Já comemos bastante, esperando a comida baixar. Agora tá todo mundo subindo, de fato, dormindo. Todo mundo morrendo de sono, já. É que agora é até na economia nossa, gente. Hoje, né? É. Hoje mais tarde. Eu tô levando as frutas pro corpo. Tchau. Tchau. Até amanhã. E agora é tchau nós dois. Tchau vocês dois. Tchau. Agora é tchau vocês. Tchau. Boa noite. Tchau. Até amanhã. Amor, gente. É o dia seguinte. Vamos almoçar, né? Aí a gente colocou o mesmo look que a gente tava tirando foto aqui. Porque a gente não tirou ontem. É, a gente só tirou foto com esse look. Então eu falei, ah, vamos repetir, né? É. Só mudei a maquiagem, olha. Eu tava com sombra rosa. Ops, sombra azul. Aí eu já tô com o delineado branco. Eu também, gente. Hoje eu fiz o delineado rosa desse lado e desse lado amarelo. É, até batom ou roxo. Só que não. Super natural. E olha, a mesa já está aqui que a gente já vai comer. Vamos mostrar? Vamos. Olha para o almoço. E temos também o resto de sushi. Porque aqui a gente come o que sobra, né, gente? Saladinha. E ali na churrasqueira temos churrasco. Bora comer. Vamos. Vamos. Primeiro almoço de 2021. Uhuuu. Brinde. Uhuuu. Saúde. Saúde para todos. Com água de coco. Gente, nós aqui todo mundo conversando, falando para o Lucas. Ele tá na piscina. Ele não entrava do nada. Ele foi e pulou sozinho ali. Vai. Agora o Bomba vai entrar junto com o Lucas e vamos gravar aqui um bumerangue para ele. Vamos. Lugiar, hein? E olha, gente. Já está escurecendo. A gente passou a tarde inteira aqui papiando aqui sentado. Vamos só passar. O maior pulo de todos os tempos de 2021. Então bora lá. Um, dois, três e já. Ah! Foi um pulinho. Olha aquela. Eu achei que ia ser aquele pulão. Ele vai ser o pulo mais bonito de 2021. Um, dois, três e vai. A gente tem um pulo, um pulo. Ai! Nossa, eu vou água em mim. Ai, me molhou tudo! Ai! Me molhou tudo! Eu acho que tá molhado aqui. Ai, molhou a câmera aqui também. Aqui. Acho que tá molhado. Olha meu braço! Você tá com o Bomba? Muito bom, muito bom! Muito bom, muito bom! O Lucas, tá frio, Lucas? Não. Maluca teve o dia inteiro com o sol pra entrar, vocês foram juntar a hora que tá escurecendo. Amor, eu! Agora você, peraí que eu vou fazer o bumerangue, você. O quê? Filma de pulada nele? É, é, é. Vai, gente, eu tô filmando para os amores, vamos fazer o bumerangue. Vai, tá frio! Ah, vai, hein, vamos fazer o bumerangue. Vai, vai! Vamos fazer o bumerangue! Vai! Vai! Vamos fazer o bumerangue, vai! Ah, socorro! Olha o chinelo do bumerangue! Bora ver o bumerangue da diária! Gente, olha que dólar o bumerangue! Vai, vamos! É o seu do bumerangue! Ah, Lucas, de novo, aqui no céu, falta fazer o bumerangue! Um, dois, três, e vai! Ah, eu tô louca, eu tô louca! Ele deu um chute! Olha o céu, que bonito! Nossa, gente, olha que lindo! Nossa, que bonito! Mãora, e o meu céu também tá em festa de chá revelação! É mesmo! Azul e rosa! Olha! Vai, mãe, quero você! Vai, mãe, vai, mãe! Não toma um banho de água gelada! Mentira! Vai, desafio na piscina! Fechem o olho que eu vou jogar uma coisa! Quem pegar primeiro mesmo? Tá! Quem pegar primeiro vai ganhar um sorvete! Fecha os olhos! Peraí, peraí! Vou ter que amarrar meu cabelo! Mas tá valendo isso aqui! Vou jogar bem aqui no meio de vocês! Pô! Pô, tu pega! Vai, vai! De olho fechado? De olho fechado! Pô, gente, afundou! 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 Af Underdi! Ah, vocês estão demorando muito, pode abrir! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Afundou! 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 Ah, o dinheiro ganhou! Afundou! Ah é, parabéns, dinheiro! Ah, essa vai ganhar um sorvete! Amoros, comenta aqui embaixo que o próximo vídeo tem que ser um desafio na piscina com a família. O que vocês acham? Agora estamos aqui, gente, comendo mochi frito. E a gente passa ele no shoyu com açúcar para comer. E o que ele faz? Ele dá muita sorte, não é? Eu vou comer no ano novo, né? É a tradição dos japoneses, né? E assim foi o nosso primeiro dia de 2021. Isso! E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau!